Muitíssimo bem-vindos ao canal. Hoje a gente segue naquela empreitada de falarmos sobre automóveis que ficou foda de comprar bom. Ferrou! Ou eu falei demais, ou vocês acordaram, mas não acham mais carro bom. Pelo menos muitas vezes não acham bom no preço que vocês querem pagar. E infelizmente a realidade que a gente vive hoje é de uma escassez de bons veículos efetivamente à venda. Às vezes a gente tem um cenário que assim, a pessoa tem o carro, o carro é bom, ela não quer vender, mas o carro está anunciado. Se aparece alguém para pagar, ela vende. É isso que vocês têm que ter em mente, certo? Então vamos no começo, né? Você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação no sininho e deixar um like. Pequeno gesto da sua parte, mas que faz toda a diferença. E aqui, nesse perfil de carros, a gente já começa a entrar muito no mérito dos carros que eu costumo comprar lá no Car Chase. A minha consultoria, onde eu te acessório a chegar num carro desses com boa qualidade, certo? Mas hoje eu queria aproveitar a circunstância para falar um pouco de Mercedes-Benz, especialmente da linha AMG. Porque, cara, eu sempre fui um enfático defensor da AMG, porque assim, eu sempre acredito muito na robustez. Eu sei que a Mercedes é um carro mais pentelho, né? Eu sempre falo que a eletrônica da Mercedes, ela protege muito mais e muito mais precocemente do que a eletrônica, por exemplo, de uma BMW. Então assim, é normal. As pessoas falam, puta, meu carro travou o câmbio em emergência, eu liguei, desliguei, esperei alguns minutos, o carro voltou ao normal e tal. Então são coisas que a gente até está preparado e sabe até instruir os clientes, entendeu? Mas infelizmente o que eu tenho visto por aí é que está começando a proliferar um nível de cupinzada com alguns AMGs que realmente me surpreende muito, né? Sempre falei para todos que a parte de alimentação de combustível nos Mercedes-Benz é muito mais robusta e muito menos complexa, muito menos chata do que nas BMWs. Mas infelizmente as luzes de check engine associadas à mistura pobre, problema de bico, problema de alimentação de combustível está se tornando mais frequente, certo? Tenho visto isso só à torta e à direita, muitos amigos com Mercedes-Benz um pouco mais antigas sofrendo um pouquinho mais. E aí que adquire uma especial importância você saber de quem você está comprando, com quem você está negociando, entender a história do carro. Mesmo assim tem vezes que passa pela gente e é como a gente sempre fala, você comprou um carro usado, né? Eu vou lá, faço um pré-compra, a gente clica o OBD2 e vê que não tem absolutamente nada de errado, faz um teste de rodagem com o carro, está tudo em ordem. Aí você compra, você enche o tanque pela primeira vez e pum, está lá a luz do check engine para te brindar, entendeu? Infelizmente eu sei por um fato, não quero criar uma polêmica muito grande, mas vou, que existem combustíveis pódio, que não é uma questão de adulteração, tá meus amigos? Vamos dizer o seguinte, que a gente já pegou muito combustível pódio por aí nos últimos meses, que era pódio, mas que estava com a dosagem de álcool na composição bem diferenciada, e que não costuma ser um método utilizado para adulterar combustível. Geralmente se usa água e solventes, não era o caso, tá? Mas vamos começar por aqui, vamos começar falando de um carrinho que eu sou muito fã, que eu acho sensacional, mas que sofre na mão dos cupins. Mercedes-Benz A45 MG, certo? Você começa a encontrar o hatchzinho da Mercedes, ali a partir dos 150, 155 mil reais, você leva para casa, né? No pré-facelift, que é 2014-15, um 2.0 turbo, com 360 cavalos, se não me engano 40 e poucos quilinhos de torque, né? Um carro brilhante, só tem que ter em mente o seguinte, né? O câmbio ainda nessa primeira versão pré-facelift, não é exatamente um câmbio muito responsível a reduções em trocas manuais, mas é razoavelmente acordado para subidas de marcha, né? E é um carro muito duro, muito duro, né? E isso se reflete num desgaste precoce de componentes de suspensão, é normal, todas as A45s que a gente pega, sempre tem algum cansaço, alguma coisa muito chata para resolver, mas as rodas, especialmente por serem aquele design palitado, que eu acho um charme, também acontece muito de você pegar trinca, pegar reparo, e cara, é o ônus de ter esse carro, eu sempre falo para as pessoas, se tem orçamento, estica um pouco mais, gasta um pouquinho mais, pega uma versão pós-facelift, um carrinho com um pouquinho mais de histórico de manutenção, porque é mais certeza de felicidade, né? No facelift você já leva 381 cavalos, você já pega o AMG Ride Control, que você pode ajustar a rigidez da suspensão, então a vida fica mais doce, não é um doce, tipo a ponto de, tipo assim, vou te dar diabetes, então mais doce que ficou, mas assim, melhor, entendeu? Mas está difícil, cara, tem que tomar muito cuidado, especialmente com o A45, orçamento baixo, certo? Próximo carro, cara, chovendo molhado, eu cansei de falar aqui nesse canal sobre C63, né? Especialmente a primeira C63, aquela que vem para o nosso mercado a partir de 2008, um carro que nós tivemos mais de 300 unidades no mercado brasileiro, um carro que é cult, velho, tem uma legião de fãs, muitas pessoas amam, adoram, são simpatizantes da C63, acho que é o carro mais solicitado hoje no Car Chase, e ao mesmo tempo não é mais o carro que a gente consegue comprar com certa tranquilidade. Existe um descompasso muito grande do que você tem pelo quanto você quer gastar, né? Numa ponta do espectro, assim, nem toda C63 2008, com 80 mil quilômetros, é um carro ruim, mas não necessariamente é um carro que justifica um preço pedido muito mais alto, e nem toda C63, baixa quilometragem, sub 50 mil quilômetros, é um carro tão inteiro a ponto de justificar um, assim, que eu quero dizer, tipo, ah, o carro tem baixa quilometragem, é um pouco mais novo, então só por causa disso vai pedir caro. Muitas vezes você vai pegar carros muito cansados pedindo muito caro. E é esse o problema. A maioria das pessoas quer comprar um C63 bom, pagando 130, 140 a pau, e eu vou te ser sincero, se você quer um C63 de 130, 140 mil ou menos, tenha em mente o seguinte, você vai pegar um C63 projeto, ou um C63 muito usado. Quer dizer que o carro vai te ferrar, vai te fuder? Não. Mas começou a ficar muito difícil de comprar carro bom. Carro bom com aquele carro que você vai gastar um tiquinho aqui, deixar em ordem, troca de óleo, revisãozinha no al e pau no gato. Não, velho. Você vai ter que acordar, que você vai possivelmente olhar para a C63 com o amortecedor vazando, com vazamento no cárter, com vazamento no câmbio, com vazamento no diferencial. Você vai pegar carros que podem ter alguns problemas com a limitação de combustível. Acredita em mim, C63 não é que não embebinado, mas dá pau de bico. Especialmente carro que usou mijolina, ou carro que era pouco usado, dá pau de bico, entendeu? E aí que a coisa começa a ficar intrigante, porque aí está, aquele choque de expectativas. Muitas vezes você vai explicar para a pessoa, coxim de motor de C63 também. E eu vou te falar, cara, eu já tive experiência com C63 assim, velho, que você fala, mano do céu, velho, você pega o orçamento do carro, 50 pau para levantar, e você vai andar no carro, o carro é bom de andar, velho. Então é isso que eu falo para vocês. Tem que ter muito cuidado na compra da C63. Não se esqueçam, é um motorzão V8 aspirado, com 457 cavalos, é um AMG, não é uma C280, entendeu? Então assim, se um gato subir no telhado, a conta vai ficar caro, certo? Estão anotando? Outro carro que está ficando raro, escasso para caramba, que eu sou fã, hein? Fã para caralho. Qualquer Mercedes com motor 5.5 V8 biturbo, é carraço, velho. Carraço. O problema, novamente, é a idade, né? Eu acho que o maior exemplar desse carro, não tem como negar, que é o CLS. CLS 63 MG, que chegou ali em 2012, segunda geração do CLS, nas versões normais, 525 cavalos, mesmo com motor turbo, tá? E nas versões performance, já com 557 cavalos. Cara, toda vez que eu ando num carro desse, teve um dia, aí é um mês atrás, antes de gravar esse vídeo, que eu, no mesmo dia, eu tive que avaliar para pré-compra, um CLS 63 MG, 2012, e um RS6 da Audi, 2015, um Avant, né? Cara, assim, saindo parada, não tem como comparar. Uma CLS tração traseira, ela vai penar para botar no chão a força dela, certo? Mas assim, a hora que eu tive a chance de esticar uma terceira e uma quarta marcha, bicho, vou te falar uma coisa, velho. O RS6, você sente aquela atuação da tração integral o tempo inteiro dando uma segurada no carro, travando ele lá? Mas malandro, o CLS, velho, nessa circunstância, como esse motor tem fôlego lá em cima, né? Por que que começa a pesar um pouco, gente? Assim, puta, é um carro grande, então é normal, você vai, meu, é difícil pegar um carro desse que não tenha nenhum retoque. Vai ter um retoquinho, a gente vai olhar para a extensão do dano, o que que foi que aconteceu, se foi uma porrada ou se foi um ralado. Acredita em mim, um carro desse tamanho, irmão, com oito, nove anos de uso, às vezes cinquenta, sessenta mil quilômetros, irmão, se o cara morou em São Paulo, essa porra ralou em algum lugar, em alguma pilastra, entendeu? Então assim, é por isso que eu falo para as pessoas, questão da expectativa, certo? Mas cara, você começa a achar essas CLSs a partir de duzentos e quarenta pau, irmão. É muito pouco dinheiro para a quantidade de carro, para a quantidade de performance que o carro entrega. E por dentro a nave, hein, velho? Aquele banco, aquele console, aquele volante, é um carraço, gente. Só tem que ter em mente isso. É um carro que já tem uns anos nas costas. Está muito difícil de comprar um carro desse em bom estado, especialmente ali na portinha de entrada, duzentos e vinte, duzentos e trinta pau. Puts, cara! Quer dizer que não existe? Pode existir. Se você achar, vai ser sorte. O que eu diria para qualquer pessoa que está interessada em qualquer um dos carros da Mercedes que eu falei aqui hoje, né? Tenha maleabilidade, tenha flexibilidade de orçamento. Puta, estou meio apertado, não consigo pular, meu. Segura um, dois, três meses. Faz um pouquinho mais de pé de meia, porque o segredo está em comprar um carro desse bom, né? Entender qual é que é o estado geral do carro para fazer uma boa compra. Porque se comprar com muita coisa para fazer, é o que eu vou te falar. Disco de freio, pastilha de freio, né? Bolsa de... Por exemplo, no caso da CLS, você tem bolsa, se não me engano, só no eixo traseiro. Costuma dar pau, entendeu? Suspensãozinha cansada. Eu, particularmente, dou muito valor. Deus me perdoe. Eu sei que eu passei muito tempo da minha vida produzindo conteúdo no YouTube falando de carros preparados, mas hoje, na ponta compradora, eu vou privilegiar e vou priorizar carros que tenham sido originais. Infelizmente, não tem como negar. Uma hora a conta chega. Não é quando você comprou o carro, usaram e preparou, andou dois, três anos, beleza. Hoje é sete, oito, nove anos em cima. É quem tem... Tem uma velha frase que diz assim, quem tem cor, cuida. Entendeu? Então, assim, eu privilegio e prefiro carros que tenham sido originais. Certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like. Se conheceram o canal agora, inscreva-se, ative a notificação, no sininho. E, bom, nesta tela final, vocês podem ver os dois últimos vídeos que eu fiz com essa diretriz editorial aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.